Uma reunião técnica sobre a cultura do morango foi realizada na propriedade de Marcos Nuremberg, da colônia Gama, em Pelotas. Pelotas é o quarto município que mais produz morangos no estado, segundo dados da Imater RS Ascar. E para suprir as necessidades do produtor, foi organizada uma reunião técnica para falar sobre as pragas que atingem a cultura do morango. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. Durante a reunião foram abordadas duas pragas que podem ser controladas com o enxofre líquido, o ácaro ragiado e o oídio. O oídio é um fungo que afeta principalmente as folhas do morangueiro. Tem impacto na qualidade dos frutos e também pode ocasionar a perda da planta. Os sintomas são folhas enroladas para cima, manchas brancas e lesões roxas e vermelhas. As estufas são os locais de produção mais afetados, porque a baixa luminosidade é propícia para a proliferação do problema. Ele é considerado um dos principais problemas fitossanitários, principalmente doenças fúngicas aqui na nossa região. E ele ocorre tanto no inverno como no verão. Muitas vezes o pessoal associa o oídio só ao clima seco, mas ele também ocorre em temperaturas mais altas e temperaturas mais baixas, entre 15 e 17 graus. Tanto faz que atualmente a gente já tem registro de produtores com problema de oídio na sua produção. Os ácaros rajados também atacam as folhas e causam uma redução na fotossíntese, que é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Isso implica em perdas na produção e na qualidade dos frutos. Bronzeamentos nas folhas e o surgimento de teias são indicativos da presença desses ácaros. Entretanto, esses sintomas só aparecem quando a infestação já está mais avançada. Esses ácaros, eles tecem essas teias para facilitar, para se deslocar. O ácaro também está sendo um problema muito sério na nossa região, tanto no inverno como no verão. Atualmente também a gente tem registro de ácaro pelos produtores. Mas se ele fizer um monitoramento adequado e de forma preventiva, ele tem como conviver, evitando esse problema dentro da estufa ou mesmo no túnel baixo. O controle deve ser feito de maneira específica para cada uma dessas pragas. Mas existem algumas medidas fitossanitárias que servem para ambas. O enxofre líquido é uma alternativa de calda fitoprotetor e também uma opção mais barata que o produtor pode fazer em casa. E esse produto dificilmente as pragas e as doenças vão adquirir resistência. O enxofre líquido é um produto que não tem prazo de validade, ele é indeterminado desde que ele seja bem armazenado, distante da luz e em um ambiente arejado e em uma embalagem apropriada. E ele é usado em baixas dosagens. Ainda necessitam-se fazer mais estudos quanto a dosagens, mas alguns produtores que vêm utilizando ele estão muito satisfeitos. O enxofre líquido foi uma das soluções apresentadas pela Emater a Marcos, proprietário do local onde a reunião foi realizada. Ele procurou a entidade em 2019 em busca de um controle orgânico para o problema com o ácaros. E o problema do ácaros sempre foi grande pra nós. E o único tratamento que eu conhecia, assim, que a gente fazia era químico mesmo. Então, e mesmo assim eu fazia o tratamento, mas um tempo depois voltava, né? Então, conversando com o pessoal da Emater, eles falaram com a Embrapa ali e trouxeram o enxofre, né? Pra mim testar aqui. Agora eu consigo controlar porque eu já não tenho mais aquele foco grande de ácaros. Então, mesmo que apareça um pouquinho, o enxofre ele controla bem. Não preciso eu entrar com químico, né? Então, pra mim ele ajudou muito. Da mesma forma que Marcos, diversos produtores da região de Pelotas procuraram os técnicos da Emater em busca de soluções. Essas demandas resultaram em reuniões técnicas, que ocorrem de três a quatro vezes por ano. Os temas são escolhidos de acordo com as necessidades dos produtores. Nos últimos dez anos, se construiu um grupo de produtores com esse interesse, de buscar conhecimento, buscar novas tecnologias, com os sistemas que estão surgindo, com relação a esse, principalmente a questão do cultivo sem solo. E é um momento também, além de ter palestras técnicas, de ter demonstrações de método, uma troca de experiência. A última reunião técnica ocorreu no dia 21 de julho, em Pelotas. O evento foi uma promoção da Emater com a clínica fitossanitária, que é fruto da parceria com a Embrapa. Que nem essas reuniões, é uma troca de experiências, né? Que a gente tem com outros produtores que, de repente, tiveram um problema que eu ainda não tive, ou o contrário, né? Então, eu acho bem legal isso aí. E aí, ainda mais com o apoio da Embrapa e da Emater. Muita gente não quer deixar assim de, ah, hoje tem muito serviço, não vou poder ir, alguma coisa assim. Mas eu acho que vale a pena, porque sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova. Sempre vai estar levando alguma novidade para casa, né? Algum que nem eu não conhecia o chofre. Hoje estou trabalhando com ele e gostei. Então, é assim, é uma coisa que vale a pena, eu acho. É isso aí, eu acho que vale a pena.